Versão Brasileira, Rábolo Bichem Mais diferente que nunca, JPZ Passei de narva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mata o beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mata o beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma E toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Bacetina, ela me viu Na rua da água portando fuzil Me mamba no beco um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Bacetina, ela me viu Lá na cachoeira portando fuzil Me mamba no beco um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida vem você me na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida vem você me na xereca Toma, toma E pra você que duvidou Engenho de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo, na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Vou sarra, na carona, na Juliane, na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria, tô com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar monta-romba Com cara de safada, ela sobe, desce e trava Ao som do Japãozinho elas vão jogar Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo, na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Vou sarra, na carona, na Juliane, na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, balançam, balançam Hoje vai rolar putaria, tô com as amiguinha E na má intenção elas vai jogando-raba Tô com essa safada, ela sobe, desce e trava E ao som do tabuzão elas vai jogando Eu disse hoje vai rolar putaria, tô com as amiguinha E na má intenção elas vão jogando-raba Com cara de safada, ela sobe, desce e trava Ao som do tabuzão ela vai jogando Balaçando, balançam, descendo da lancha De fruta, fumaça, até amanhecer o dia Ai bebê, é você da cachoeira, padrão Repertório atualizando Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei Chegou botando pressão Com marrado e manidona Que mete o louco, que faz gostoso E não se apaixona Dessa vez tu não deu azar Se envolveu pro especialista Veio iludir E saiu iludir Bote do sapado, iludido o que? Se tu mandia mesmo, então quero ver Ela sentou Rebulou Se apaixonou No Vuk Vuk e viciou Ela sentou E repulou Se apaixonou No Vuk Vuk Ela gostou E já ganhou Se apaixonou E o Japãozinho Ela sentou E viciou Ela gostou No Vuk Vuk Ela agamou E já ganhou E já ganhou E já ganhou Meu compadre Chegou botando pressão Com marrado e manidona Que mete o louco, que faz gostoso E não se apaixonou Dessa vez tu não deu azar Se envolveu pro especialista Veio iludir E saiu iludir Bote do sapado, iludido o que? Se tu mandia mesmo, então quero ver Então quero ver Então quero ver O Vuk Vuk Ela gostou E já ganhou E já ganhou Se apaixonou E o Japãozinho Ela sentou E viciou Ela gostou Tantando O Vuk Vuk Ela agamou Já passei daqui a chuveiro Brabo dos Paredão E aí, Xibirinho Ha, 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 ha E a Pãozinho Uh Brabo dos Paredão Brabo dos Paredão Brabo dos Paredão A violeira do Japão, meu compadre Que que é isso, minha banda? Sebaixão Rasga a merda Sebaixão Uh O Jouto com o Ronaldinho Gaúcho Tropa do Bruxo Sebaixão Uh Me chame pra mim, pra minha bola Bagulho, um bagulho Vai ser de verdade Uh Nós vai fudir no modo hard Bota com tudo, bota tudo Com vontade Ah Brisa sem fazer alarde Tropa do Bruxo Só tem menino selvagem Que fode, fode sem massagem Não fode E a lascó Não tem piedade O Jouto com a tropa do Bruxo Sabe balançada Que só tem menino astuto Nós gostamos quando está escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Ah Uh E é que é isso, minha banda? É pra bater o padre, meu irmão É apertado, atualizado Japãozinho Sebaixão E chame pra mim, pra minha bola Agulho, um bagulho Vai ser de verdade Nós vai fudir no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Na brisa sem frase alarde Tropa do Japãozinho Só tem menino selvagem Fode, fode sem massagem Nós bota tudo E elas gostam de verdade O Jouto com a tropa do Bruxo Sabe balançada Que só tem menino astuto Nós gostamos quando está escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Rasga no paredão Repertório 100% atualizado E a pãozinha cachoeira Bora se bora ver na talê Arregaça minha mãe E a pãozinha O brabo dos paredão Que violeira é essa, meu véi? Passei de narro, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mama no beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Passei de narro, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mama no beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida vem você ver na xeraca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Abraçando a minha galera do Japão, ciba na minha banda Passei de naiva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de naiva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xeréca Toma, 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 toma Toma, toma, toma E se controla a vida, vem você me na xeréca Toma, toma, toma E se controla a vida, vem você me na xeréca E pra você que duvidou, a metaleira do Japão chegou Eita, bagacê Eita, Japãozinho Salve, salve minhas comunidades E a mais esquecerei minhas raízes Moleque solto, cria de favela Cara fechadas e poucas ideias Jacaré no peito, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, e copão da mão No baile nós é herói, as bandas assim jocam Elas são loucas, o louca nos meloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso dos maloca, na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarola E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso dos maloca, na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarola A acelera é boa, cheia vai cheia É com ar, só se for pra pegar impulso E a fãzinho Moleque solto, cria de favela Cara fechadas e poucas ideias Jacaré no peito, cordãozão de olho Trajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, e copão da mão No baile nós é herói, as bandas assim jocam Elas são loucas, o louca nos meloca E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso dos maloca, na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarola E nós é maluqueiro E é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso dos maloca, na cintura uma globa Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarola E aí, tchame Salve, salve todos os maluqueiros do Brasil E a fãzinho da cachoeira Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você foi Meu bem quando chegar vai ver, fiz nossas baladas Que o ser é mais que ter uma vida, caralho Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada, as vezes estourada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindar São Paulo tá foda, quando cê sai de casa fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada As vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Vem sem ir com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu dito que você diz Rasgando a cidade toda Na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora Sobre de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada E nem me cobriu De manhã cedo Vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É pra você O grito E eu te menino Bota pra bater no paridão Chão Mentirosa 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 Se todo mundo descobre que se vai Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala Que eu não presto Mas tá me usando Mesmo assim Diz que eu rirei passado Mas tá virando E diz que é verdade Que tem saudade Do meu nome Gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada No macete Eita raponzinho Chama-chama E abraçando Rambando Vite Pega essa minha mão Balaçando 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 Mentirosa Se todo mundo descobre que se vai Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala E fala que eu não presto Mas tá me usando Mesmo assim Diz que eu rirei passado Mas tá virando Linho E diz que é verdade Que tem saudade Do meu nome Gostou de safadinho Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é galopada E saiu o japonzinho da Cachoeira E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som E mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de gatinha E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Tem farre de mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinho E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinho Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Carro lotado de som Mesa cheia de novinho Pra onde tem putaria Vira noite e vira dia Tem o Japãozinho Meus parceiros me ligaram É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão Bota porrô, bota piseira, chama no abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Japãozinho da Cachoeira, ninguém lumeia Bravos pra nós Eita, dona Marini Eu falei que essa aqui eu ia lançar no carnaval Dois mil e fiquem quatro Chama, chê Ai, 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 Japãozinho Dona Marini, fala mais baixinho Alô, dona Marini, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Ai, eu tô gostando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Vou por rã Pode roga que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Alô, dona Marini, vamos sair mais tarde Alô, dona Marini, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô, dona Marini, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Alô, dona Marini, vamos sair mais tarde Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando E eu vou encaixando Pode roga que o carro tá balançando Eu vou por baixo e tô por cima Eu tô gostando Pode roga que o carro tá balançando Chama no sol ali, essa é pra bater no paredão Carnaval chegou, irmã, chama Xê E a fãzinha da Cachoeira Ei, Edomarinho, o carro quebrou, vou empurrar Empurra a fãzinha E joga a fãzinha lá em cima E a fãzinha da Cachoeira Chama no sol Arruma uma hora e vem se bora morar com o japonzinho Vai faltar nada pro brilho Chama E não tem ser humano no mundo que for Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço eu só vejo seu rumo Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais, hein? Arruma a mala e vem morar mais, hein? E esse bebezinho aqui é todo, sei Esse bebezinho aqui é todo, sei Arruma a mala e vem morar mais, hein? Arruma a mala e vem morar mais, hein? E esse japonzinho aqui é todo, sei Esse japonzinho aqui é todo, sei É todo, sei Ir prim na mala e vem morar mais, hein? Arruma a mala Eu vou morrer Eu vou morrer Eu dou coragem de criar até cinco minutos Alf Saudades de você, saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em E esse bebêzinho aqui é todo ser Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em E esse japonzinho aqui é todo ser E esse bebêzinho aqui é todo ser E esse bebêzinho é teu Chama-chan, japonzinho Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho, Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, compa É o japonzinho Diferente de tu Bora no bater do paredão Ei, bebê Felipe Amorim E a vozinha da cachoeira Temos junto é o compadre Postura não te vi, mas tu quebrou me amarra E aí no teu shortim, já cara de malrada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim, deixa safar Não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é de ao bebê Mas de que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser vaca, a nossa senhora dizia Não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile até o dia amanhecer Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Postura não te vi, mas tu quebrou me amarra E aí no teu shortim, na cara de malrada Se aproximou de mim, como que não quer nada Eu só falei assim, deixa safar Não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é de ao bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser vaca, a nossa senhora dizia E não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é de ao bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, vai E não vai se apaixonar, que eu só quero foder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é de ao bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vem, 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 no vizinho E a mozeta cachoeira Felipe Amorim Caio DJ Ele é capitão E a metadeira do Japão E a mozeta cachoeira Mais diferente que nunca Balançando, 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 balançando Rá, mano, bichê Eita, raponzinho Bota pra bater no paredão, meu irmão Debaixando, massa e sensação Olha, eu sou cantor, duas feras Praia de Copacabana De chinela drawer Com meu paredão Toca no Piseiro Lotei Mava cheia de piranha Fumando Toma no cana Chapadinha Pra cair no desmanteiro Cheguei Praia de Copacabana De chinela drawer Com meu paredão Toma no piseiro Lotei Umava cheia de piranha Fumando Toma no cana Chapadinha Pra cair do desmanteiro Tama�� 32 E a pãozinha da caju, eita da menina! 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 E a pãozinha da caju!